Ex-cruzeiro Matheus Bidu, acerta com Corinthians para a temporada de 2023. Fala nação azul, vamos para mais uma notícia do maior de Minas. Mas antes eu quero pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Então bora para a notícia. Um dos pilares do cruzeiro de Paulo Pesolano. O lateral esquerdo Matheus Bidu já tem casa 9 em 2023. Pois, segundo informação do jornalista Samir Carvalho do Café do Setorista, o Corinthians vai pagar 6,5 milhões de reais pelos direitos federativos para ter o jogador em definitivo. Matheus Bidu chegou ao cruzeiro por empréstimo do Guarani. De lá para cá fez 39 jogos e marcou 3 gols. Dessa forma, conquistou a titularidade e foi peça fundamental na grande campanha do cruzeiro na Série B de 2022. Entretanto, o cruzeiro optou por não exercer o direito de compra devido ao valor exigido pelo Guarani. Desde então, Matheus Bidu já vinha sendo sondado pelo Corinthians que buscava um lateral esquerdo para a próxima temporada. Então essa foi mais uma notícia. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para estar nos ajudando. E ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia. E até o próximo vídeo.